Quando o assunto é quebra-mola, os motoristas aqui de Lauro de Freitas concordam. A sinalização é precária. Fica meio complicado porque a gente sem verificar e ver o quebra-mola, às vezes a gente vem na velocidade um pouco acima e consegue pular e prejudica o veículo. Quebra-mola sem pintura é sempre terrível porque, na verdade, toda intervenção na via precisa ser sinalizada e um quebra-mola sem pintura pode causar diversos incidentes e acidentes. É um desrespeito ao cidadão porque termina que danifica o carro e conheço casos de muita gente passar por quebra-mola e danificar o carro e muitas vezes ele não é abaulado o suficiente e aí dá aquele tombo no carro, enfim. Quem transita em Lauro de Freitas pode observar a grande quantidade de quebra-molas sem sinalização e sem pintura. Esse é o problema que afeta não só os motoristas que se irritam com a situação, mas também os carros que começam a apresentar problemas na suspensão e em outras áreas por conta do impacto inesperado. Nossa equipe tentou contato com fontes da Prefeitura, mas não tivemos retorno até o fechamento desta matéria. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto